E o consumidor precisa fazer malabarismo para driblar a crise econômica. Um setor que vem crescendo é o comércio de produtos usados. A venda de livros de segunda mão é um exemplo. Renata é uma daquelas pessoas que podem ser chamadas de rato de sebo. Termo usado para identificar pessoas que gostam de frequentar esse tipo de livraria, que compra, vende e troca livros usados. Ela se perde em meio a tantas publicações e dificilmente sai daqui sem um exemplar. Tenho uns quatro anos já. Eu já compro livros em sebo e tudo mais. Para a faculdade também eu acho que fica mais fácil. Nesse ramo de comércio também é possível encontrar raridades. Mas o que chama mais a atenção, ela tem na ponta da língua. Eu acho que é o preço e eu acho que a questão também é do meio ambiente. É, não tem jeito. Em tempos de crise econômica vale e muito gastar menos. Com esse pensamento, muita gente tem optado por produtos usados, que são mais em conta. Um levantamento realizado com consumidores em todas as capitais do país, pela Confederação Nacional de Logistas, mostra exatamente o crescimento desse mercado nos últimos 12 meses. E na primeira colocação do ranking estão os livros. O gerente desse sebo percebeu o aumento na procura. Ele afirma que o preço menor em relação aos novos é o que mais atrai a clientela. Esse livro, por exemplo, que custa R$ 32,00 nas livrarias convencionais, que vendem obras novas, sai por R$ 15,00 aqui no sebo. Sem dúvida nenhuma, o preço é a primeira opção que eles procuram, tá? É em função do preço mesmo. Segundo o levantamento, os livros usados ficaram em primeiro lugar, de acordo com a preferência de 54% das pessoas que participaram da pesquisa. Em segundo, os automóveis com 43%. E ainda fizeram parte da lista, eletrônicos, móveis, smartphones e eletrodomésticos. Para este economista, esse tipo de compra é realmente um bom negócio. Se você consegue encontrar um livro que esteja usado, mas esteja em ótimo estado, você vai pagar uma diferença de 20%, 30% no livro usado na comparação com o livro novo. Se você pensar, uma família que tem dois, três filhos, que precisa comprar um volume grande de livros por conta da idade escolar, isso vai fazer uma diferença considerável no orçamento das famílias.